Música O mês de outubro é marcado pela campanha do Outubro Rosa e durante a tarde desta quarta-feira aconteceu no Polo de Cultura do Parque da AC uma programação especial voltada para as mulheres do Alto Uruguai. Com a campanha do Outubro Rosa, o colegiado das primeiras damas da Amal e o gabinete da primeira dama de Erexim realizaram o evento com o tema Câncer de Mama Não Tem Rosto, Citoque, no Polo de Cultura do Parque da AC O evento contou com caravanas dos 32 municípios que compõem a Amal tendo uma programação especial voltada às mulheres do Alto Uruguai. O outubro já foi determinado que será em homenagem à mulher ou é pela prevenção do câncer de mama, ou é pelo próprio feminicídio ou qualquer questão feminina já é lembrado no outubro. E nós aqui estamos no colegiado das primeiras damas da Amal está promovendo pela terceira vez esse encontro de mulheres de toda a região para festejar e para celebrar a vida. Nós não podemos só pensar na parte triste da doença, nós precisamos seguir em frente, o tratamento existe e também a vida após a doença existe também. Então nós estamos aqui no momento para celebrar. A programação contou com diversas atividades voltadas à mulher. Ao cuidado, pois as mulheres que foram ao evento se encontravam ou já se encontraram em situação de vulnerabilidade. Esse é o nosso terceiro evento, o terceiro ano que o colegiado das primeiras damas da Amal está promovendo com o objetivo de informações de troca de experiência com essas mulheres vulneráveis pela doença, que já passaram pela doença ou que estão no processo de doença. Mais ou menos, hoje nós teremos aqui umas 350 mulheres acometidas por essa doença e que a gente pretende oportunizar elas uma tarde descontraída, com algumas ações para elas prazerosas, para elas se sentirem mais felizes. A tarde ainda contou com a palestra motivacional de Adriana Unsolim, do Espaço Eteros, que falou sobre o viver, resgatando valores e a autoestima das mulheres, trazendo suas experiências e também o projeto Madre Tereza, que durante o evento emanou energias positivas na plateia. Então, nesta tarde, nós estamos aqui no evento Tubro Rosa, num convite da Amal com toda a região do Alto Uruguai, onde a gente vai abordar um assunto sobre a vivência. Quem nós somos? Quais são as nossas expectativas? A abordagem da nossa essência? O que significa sermos seres humanos melhor, dentro de um mundo que a gente vive nos tempos atuais, com tantas diferenças, mas com tantas possibilidades, trabalhando a nossa essência? O que nós trazemos de bagagem da nossa história familiar? E, diante disso, quais são as curas possíveis, dentro das práticas integrativas, que é um leque muito amplo, que nos permite curar as nossas relações, nas mais diversas áreas. E, diante disso,